Dois, 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 dois... Ele bugou, ele bugou. Tô socando ele. Tô socando mais. Já foi, matei. E o outro, cadê? Não sei, tá por aí com você. Já foi, mais um. Quase acaba com minha vida. Jamais? Socorro! É bicha! Não! Tá vendo? É dois, tá vindo? Eu acho. Tá aqui embaixo. Epa! Peraí, calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Pausa aí. E aí, pessoal? Vocês sabem aquela sensação que você sente que já está morto e não sabe ainda? Pois é. Ah, não sou eu, não. Essa sensação é deles. Solta o play. Caiu! Caiu! Matei, matei! Três! Matou três! Vem! 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 activa! Já tá virando eles ali esperando se... Nossa! Eles levaram foi na cara os dois, fi! Hahahaha! 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 Esse daí foi para o inferno com a cabeça do Adói fi! Hahahaha! A few moments later... Peraí, 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 peraí! Que momento mais tarde, rapaz! Tá me zoando, rapaz? Tá chamando nós de nube, rapaz? Tá dizendo que nós não ganhou a partida anterior, rapaz? Hahahaha! tá zoando nó rapaz vamos fingir que a gente ganhou a partida anterior a gente nem morreu por gás solta o play vai dar bem de frente comigo tira um pé, tira, tira matei um matei, cadê o outro? cadê o outro? vem 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 matei 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 já, vem 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 nossa que delicia cara saia da minha moto, mora, mora, mora pera, 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 pera deixa eu dirigindo que essa moto capota bem fácil saia vem rapaz, eu que tenho moto rapaz eu sou piloto eu sou piloto, eu sou piloto o momento não muito distante dali malandrão, que é? tem café no mule e é que é o trem e mais velozes e muito mais curiosos desafiam a gravidade não teria graça se fosse fácil momento de zoeira muito depois do começo a porta aí a porta aí e aqui é da sacada porque abre aí olá aqui do lado de cá do lado de cá o que é que é verdade olha aqui Para você educar mais, me dá, me dá um desculpa, o cara me fuzila, velho, seu lixo, o cara, o cara me atira, Arruinou todo meu colete, arruinou todo meu colete, vai, tipo, é te matar, não é, me matar, mata, mando que ele te, eu mando que ele te banir do clã, nossa, 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 não, ai, miserável, velho, eu vou sair daqui que eu explodir, vem cá, pode ter alguém vindo, No S, no S, no S, bulguim, bulguim, dá para nós pegar, Matei, matei, boa, vai, 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 eu arriei o outro, eu arriei o outro, hein, Mais um, Tá aqui, tá aqui, tá comigo, atira nele, tira ele de tempo, atira nele, tá onde você matou o outro, Vem ninguém aqui, Já foi, Vem na hora que eu atirei, eu acho que não deve ter virado para ti, né, Tá mirando aqui, Acertou o nosso, né, Boa, ele já tá riado, ele já tá riado, Já foi, Nossa, tira, 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 Já foi, Cadê o outro? Falta o outro, O outro é lá em cima, no mesmo lugar, Vamos pegar o outro, hein, Vamos pegar o outro, tá lá em cima, Ah, me arreou, velho, me arreou, me arreou, Matei, Vem, vem, desce aí, desce aí, me dá socorro, Boa, vamos correr, Ai, cadê? Vai, 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 Aí, mano, Vou cair fora, A save tá logo aqui, Vai bagaça tudo, mané, Já usa um kit, hein, Vamos, 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 Pega o carro, pega o carro, pega o carro, Tira, vai ficar tirando, Vai ficar tirando, Vai, 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 Tira a cara, tira a cara, Tão sem munição, Tão sem munição, Tá, Nossa, vai me matar, Atira nele, Tão sem munição, Mentira, Nossa, o cara não morre, velho, Na sua frente, Boa, Nossa, velho, Acabei, Esqueci de caminhar, Ai, velho, Essa foi engraçada, mano, Valeu! Você sempre estará comigo, 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 Obrigado.